O governo cria condições para acabar com a seca no sul do país. O Procurador-Geral da República garante que o processo crime que envolve Vigino Carneiro está em tribunal. Num quadrante internacional, no Quênia, cidadãos acusam policiais de assassinato após a morte de dois irmãos. O desenvolvimento é já a seguir. Ao vivo em 3, 2, 1. Senhores todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Boa tarde, bem-vindo à Cíntese Informativa. O Ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Francisco Pereira Fortato, disse nesta quinta-feira que o governo tem estado a criar condições para mitigar os problemas da seca que tem estado a afetar a região sul do país. Segundo o Ministro, já foi criada uma task force orientada pelo Presidente da República depois de ter efetuado uma visita de trabalho à província do Cunene no início do passado mês de julho. A task force está constituída por vários departamentos ministeriais e terá sua sede na Caama e Chinjau, na província do Cunene. Francisco Fortato explicou que as diligências começarão a ser feitas a partir deste mês de setembro e o próximo mês de outubro. Mas, no entanto, sabe-se que uma das soluções encontradas pelo Executivo é a criação de um canal de irrigação, ximpancas e motos cisternas. De todo o processo de assistência à região sul do país para mitigar os efeitos da seca, Sra. 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 Presidente da República, chefe do Executivo, despachou no dia 17 de julho, de agosto, perdão, orientações concretas para a Comissão de Combate à Seca na região sul do país. Com base neste despacho do Sra. Sra. Presidente da República, foi orientada a criação de um task force que deverá instalar-se no município da Caama e na região do Chinjau, na província do Cunene, visando apoiar diretamente a assistência aos municípios do Curoque e da Caama face à natureza do período. Está em curso a preparação de um segundo plano, de assistência às quatro províncias do sul do país e outras províncias do nosso território, de mais cerca de 3 mil motos cisternas para mitigar os efeitos da seca. Face a isso, a ministra de Estado para a Ação Social, Carolina Sarcaíra, afirmou que o Executivo já criou todas as condições para o repatriamento dos cerca de 3 mil cidadãos angolanos que, por causa da seca na região do Curoque, deslocaram-se para a vizinha República da Namíbia desde o mês de maio do ano em curso. Porém, a ministra explica que estes repatriamentos serão feitos de forma voluntária, ou seja, para os cidadãos que queiram regressar ao país. Olharmos com o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério do Interior para se fazer o contato com essas famílias, através das autoridades namidianas, para começarmos a trazer as famílias que queiram vir para Angola. Não vai ser ninguém forçadamente a vir, é lógico. O direito que advença, a pessoa que quer viver no exterior, fica lá, mas não terá de ser responsabilidade mais do Estado angolar. Nós vamos fazer esforços, conjuntamente com o governo da província do Cunene, para trazer os angolanos que estão do outro lado da fronteira para virem e para integrar as crianças nas escolas e dar o apoio, como as famílias já estão a dar, para a integração e inclusão dessas populações. O Procurador-Geral da República, Hélder Pita Gross, garantiu ontem que o processo crime que envolve o general Egino Carneiro já se encontra em tribunal, tendo acrescentado que o assunto que envolve o ex-governador de Luanda começou a ser tratado em finais de 2020 e princípio deste ano. Egino Carneiro é acusado pelo Ministério Público da prática de crimes de peculato, nepotismo, tráfico de influências, associação criminosa e branqueamento de capitais. Quanto aos processos que envolvem os generais Lepeldino do Nascimento Dino e Hélder Vieira Dias Coupilipa, o Procurador-Geral da República avançou que estão a trabalhar para a sua conclusão o mais rápido possível. Na investigação criminal, dificilmente podemos avançar dados, porque os prazos para que os tribunais se julguem têm fases e atos próprios. Quando achamos que o processo tem provas suficientes para mandar ao tribunal para o julgamento, podemos detalhar, disse em declarações à imprensa de Roussard, que o deputado do MPLA e antigo governador de Luanda, Egino Carneiro, foi constituído, arguído pela justiça, a 12 de fevereiro, em causa da suposta má gestão da província de Luanda, no período entre 2016 e 2017. Os cidadãos kenianos acusaram, nesta quinta-feira, seis policiais de assassinato pela morte de dois irmãos, que morreram depois de serem presos no passado dia 1 de agosto, no centro do Quênia, por violar o toque de recolher contra a Covid-19, imposto daquele país. As mortes de Emmanuel Mutura, Nduiga e Benson Juru, Nduiga, de 19 e 22 anos, respectivamente, geraram indignação no país e geraram manifestações, algumas delas violentas, denunciando a brutalidade policial, segundo escreve o Africa News. Os acusados, que são quatro homens e duas mulheres, se declararam inocentes quando compareceram a um tribunal de Nairobi, nesta quinta-feira, mas vão permanecer sob custódia até que seus pedidos de liberdade condicional sejam considerados no próximo dia 22 de setembro. Os irmãos Nduiga foram vistos vivos pela última vez no primeiro domingo de agosto, quando foram presos pela polícia por supostamente violar o toque de recolher no país entre as 22 e 4 horas. Seus corpos foram encontrados dois dias depois por familiares em uma morgue local. A polícia, no centro da cidade de Emu, explica que os dois jovens pularam de um veículo em movimento, uma afirmação categoricamente rejeitada pelos parentes das vítimas. No entanto, essas mortes geraram protestos no município de Emu, durante os quais um veículo da polícia foi incendiado, causando a morte de uma pessoa depois que a polícia abriu fogo para dispersar os manifestantes. Os grupos de direitos humanos denunciaram que eles escrevem como uma pandemia gêmea de violência policial no Quênia, que acompanhou o toque de recolher em todo o país contra a Covid-19 instituído em março de 2020 e regularmente renovado desde então. Está-se contada a ciência informativa e boa tarde. Camunda News Informação atualizada e cidadania. Obrigada.